A cada hora, uma pessoa com deficiência é vítima de violência no Brasil. Obrigatoriedade da oferta de libras na educação básica passa na Comissão dos Direitos Humanos do Senado. Aprovada a proposta que isenta imposto de renda na aposentadoria de pessoas com deficiência. A Comissão dos Direitos Humanos do Senado aprovou no final de agosto um projeto que torna obrigatória a oferta de ensino de língua brasileira de sinais a libras em todas as etapas e modalidades da educação básica. O PL 6.284 de 2019 do senador Romário teve parecer favorável do senador Paulo Paim e segue agora para a análise da Comissão de Educação do Senado. O texto modifica a lei de diretrizes e bases da educação. De acordo com o projeto, as instituições públicas e privadas de ensino deverão oferecer a libras como língua de comunicação para todos os estudantes surdos, em todos os níveis e modalidades da educação básica. As condições para isso serão definidas nos regulamentos dos sistemas de ensino, que deverão prever a necessidade de professores bilíngues, tradutores e intérpretes, além de tecnologias de comunicação em libras. Os regulamentos também deverão tratar do acesso ao aprendizado da libras da comunidade estudantil ouvinte e dos pais ou responsáveis pelos alunos que tenham deficiência auditiva. Segundo o projeto, os sistemas de ensino terão prazo de três anos para implementar as exigências estabelecidas na nova lei. Após a aprovação na Comissão de Direitos Humanos, o texto segue para a Comissão de Educação. Comissão de Educação Comissão de Educação Comissão de Educação Comissão de Educação Em sua nova coleção, a Desarme vem trazer esse escapismo, seja físico ou sentimental, como um deslumbre da natureza, de tudo que está por vir, para a gente viver o novo com a intensidade que só o verão traz. Quente como laranja, que aquece os tons de verde neutros atemporais, né? O que vai às ruas é essas peças amplas e também o conjunto da temporada, que é um top, um short de cintura alta com um blazer ultra leve. E essa mistura que eu amo do boêmico, o street, também tem o floral, o liberty, que tem uma pegada retrô. E agora vamos falar de aposentadoria da pessoa com deficiência. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou proposta que isenta do Imposto de Renda da Pessoa Física à aposentadoria de pessoas com deficiências. Igual ocorre atualmente no caso de certas doenças graves. O texto aprovado é um substitutivo do relator deputado Luiz Miranda ao projeto de lei 1599 de 2015, que havia sido aprovado pela Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência com emenda para ajustes às regras fiscais. O texto aprovado altera as leis 7.713 de 88 e 9.250 de 95. Além da isenção de Imposto de Renda, autoriza a dedução de despesas com cuidadores nos casos que exigem apoio extensivo e generalizado à pessoa com deficiência e aos idosos. Suprime o limite de despesas com instrução da pessoa com deficiência e multiplica por 3 o valor da dedução com dependente se for pessoa com deficiência. Os benefícios fiscais previstos na proposta entrarão em vigor no ano seguinte à sanção da futura lei. Uma emenda do relator determina que o Poder Executivo estimará o montante da renúncia fiscal e o incluirá em proposta orçamentária. O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. E o Vê a Paz Acontece termina aqui. Na próxima semana eu devolvo a bancada deste programa para a doutora Cristiane de Castro. E antes de me despedir, te convido para conhecer nossa loja parceira, a Zimmer, da cidade de Franca. Tchau, até a próxima semana. Tchau, até a próxima semana.